E aí povo cheiroso do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu fiz um vídeo esses tempos agora, né, sobre os perfumes que eu salvaria e alguém comentou, Carol, faz os contratipos que você salvaria e eu achei a ideia super legal, então hoje eu vou falar sobre os contratipos que eu salvaria, né? Aí vocês me perguntam, a nuance é melhor que a in the box, a in the box é melhor que a Tera a Tera é melhor que a La Rive, gente, cada perfume de uma empresa, assim, eu gosto mais Então, assim, tem que testar, ver, também tem perfume da nuance que fixa em mim, que não fixa em você e vice-versa, né? Então tem que testar na pele, eu falo que dá certo pra mim, os que eu gosto só indico empresas que eu confio, não tem como eu indicar uma empresa que eu não sei nem se o perfume vai chegar até você, tá? Não indico empresas que eu não confio, não adianta Então, assim, as empresas que eu indico aqui eu sei que vai chegar até você certinho que tem todo respeito, todo carinho com o consumidor, senão eu não indicaria, certo? Começar, então, com a nuance, que é uma empresa que eu gosto bastante o contratipo do Good Girl, da nuance e do Olympia é tipo, assim, top, top, tá? As marcas que eu vou mostrar aqui eu tenho cupom de desconto, tá? Tem três marcas que eu vou mostrar que eu não tenho cupom Mas as duas primeiras marcas que eu vou falar aqui eu tenho cupom Lá na In The Box, o meu cupom é CAROLINTHEBOX e na nuance é CAROLLUCASTUDOJUNTO Então, como eu vou falar da nuance primeiro, CAROLLUCAS aí, tudo junto, certo? E o contratipo do Good Girl, da nuance e do Olympia é muito, muito bom Esses dias eu vi um comentário de uma menina que tava numa festa usando Good Girl, da nuance Chegou uma outra menina e disse, você tá usando o meu perfume, né? É o Good Girl, da Carolina Herrera? Sim, é o Good Girl, e ela disse, mas o seu eu tô projetando mais que o meu Outra pessoa também que tá usando não sente muito perfume Mas aí ela disse, é, é na minha pele e deve fixar mais e tal E a outra nem sabia que o dela era o contratipo da nuance, né? A que tava conversando com a outra achava que era o Good Girl mesmo Mas na verdade era o contratipo Então o contratipo do Good Girl, além de ser muito parecido, fixa muito O Olympia também é muito parecido E os dois que eu salvaria também da nuance é o número 44 Que é do tabaco vanilho de Tom Ford Muito, muito parecido Eu já fiz um estrago aqui no perfume, já usei bastante Número 44 Ai, eu amo esse perfume, gente Muito gostoso Eu amo o tabaco vanilho e amo o contratipo Que é o número 44 da nuance Perfeito Salvaria também Então o primeiro que eu salvaria é esse Né? O Good Girl e Olympia são muito parecidos Mas não são perfumes assim que eu, particularmente, Carol, gosto muito, né? A maioria de vocês aí ama O Olympia não gosta muito do sal E o Good Girl não é um perfume assim que eu amo e também São extremamente parecidos, né? Muito parecidos, mas não é meu gosto pessoal Do meu gosto pessoal que eu salvaria, sim, primeiramente O tabaco vanilho, né? O do contratipo do tabaco vanilho, 44 O contratipo número 8 Que é o do Light Blue Eu amo esse contratipo deles, do Light Blue Eu acho muito perfeito também o número 8, tá? Que é o Light Blue Louvaria também meu novo amor da marca Que é o Charme Que é o contratipo do Gabrielle de Chanel Já resenhei O melhor contratipo aí do Gabrielle de Chanel Que eu já provei até hoje Maravilhoso o contratipo do Gabrielle Então se você gosta de um desses perfumes Light Blue Gabrielle de Chanel E tabaco vanilho de Tom Ford E acha muito caros Pode nos dar Nuance que você vai gostar muito Eu tenho certeza que vai gostar Nuance é uma marca que sempre Pessoal deixa um feedback muito positivo aqui no meu canal Né? Da In The Box O que eu gosto muito? Tem três da In The Box Que é tipo assim, ó Eu não quero ficar sem nunca Que é tipo assim Eu não quero ficar sem nunca Nunca, nunca É o The Queen Que é o do Aventus Nunca vi uma empresa fabricar Um contratipo do Aventus Lembrando que a In The Box Ainda tá na Black Friday Vou deixar aqui abaixo O site, tá? E com o meu cupom Ainda dá mais desconto Que é carol in the box Tudo junto E O contratipo do The Queen Gente Como projeta É um cheiro bom Maravilhoso Fixa Super projeto Então o The Queen Que é o contratipo Do Aventus Feminino Assim Super salvaria Que perfume bom É um perfume que eu não quero ficar Nunca sem Já falei pra In The Box Que não pode parar de fabricar esse perfume Porque ele é muito bom Outro que eu testei Da In The Box E estou apaixonada Já fiz resenha só dele É o Nero Del Porto Né? Que é o Nero Lio Porto Fino Muito parecido Como que a gente compra Um Nero Lio Porto Fino Com essa crise, né gente? Como a gente faz Pra comprar um Nero Lio Porto Fino Nessa crise? Um perfume de R$1.600 Caro demais Mas você tem a opção aí Do Nero Del Porto Que é Um perfume Maravilhoso, né? Muito, muito bom mesmo Gente É muito, muito parecido Né? Só quem comprou E foi lá no canal E veio aqui no canal Comentar Sabe Quanto são São parecidos Muito, muito bom mesmo E um outro Que me surpreendeu Assim, positivamente Porque fixou Grudou Horrores É o Alien deles Esse da Tia Remuggler Esse perfume Eu recebi esses dias E eu passei E me encheram de elogios Depois eu passei de novo Me encheram de elogios Aí eu pensei Como assim? Ele fixou assim Ele grudou na minha pele Muito, né? O Alien deles E super projetou Então eu adorei Super recomendo Conhecer também o Alien É um também Dos que o pessoal Mais fala aqui no meu canal Ah, o Alien da In The Box O Alien da In The Box Eu não conheci Então eu recebi E tá super aprovado Maravilhoso O Alien da In The Box Perfeito Recomendo super conhecer Vou falar também De uma marca Que se chama Sunderly É uma marca Da Europa Não tem por aqui O meu tá lacrado Porque o outro Tá só com o restinho Não encontrei Gente, não seja essa pessoa Eu sempre falo isso Que não encontra os perfumes Gente, né? Mas eu tenho o outro lacrado Peguei pra mostrar Que é o contratipo Do Coco Mademoiselle Juntamente com o contratipo Do Coco Mademoiselle Da Nuance Que eu também amo muito Esse aqui também é muito bom Então se você for viajar Encontrar ele Ele custa baratinho É um contratipo Perfeito do Coco Mademoiselle No quesito aí De similaridade E a performance Bem parecida Com o Coco Mademoiselle Na versão EDP Então é o Sunderly Madame Glamour Muito bom Um contratipo também Que assim Esse perfume Eu não gosto muito Assim, não é um dos meus Dos perfumes da minha vida Mas o contratipo É idêntico É muito parecido É o Aquabella Da La Rive Que é muito Muito, muito Parecido com O Aquada Joe Feminino Muito, muito Parecido mesmo Eu já fiz vídeo Também sobre ele E é realmente Assim E é realmente Muito, muito Parecido Não tem o que tirar Porque quando tá Muito, muito calor Assim eu uso ele E é perfeito Então pra cidades aí Litorâneas Onde tá sempre calor Muito calor La Rive Combina muito O Aquabella De La Rive Combina muito É o Aquada Joe Sem tirar Nem pôr Idêntico Muito bom Pena que a fixação Não é aquilo Ó que beleza Mas o Light Blue Danuance Fixa muito E também Um outro que eu gosto Muito pro verão É o The Queen Da In The Box Porque Ele projeta muito Fixa muito Mas é um cheiro Bem fresco Bem gostoso Um outro que eu adoro É o Terena Da Tera Que é o contratipo Do Narciso Rodrigues For Her Né Esse eu acho Que é o perfume Que eu mais gosto Da Tera Esse é o contratipo Do Miracle De Lancome São os da Tera Que eu mais gosto São os da Tera Que assim Eu mais gosto E o Terena Contratipo Do Narciso Rodrigues Muito gostoso Muito gostoso Bastante parecido Também Né O outro que eu salvaria Que ninguém dá nada Por ele Porque ele é muito Baratinho Né Mas é o Cuba O Jungle Esse é um contratipo Muito bom Do Jador Que não deve custar Nem 30 reais Então É um que vocês Puderem ter Puderem conhecer É um contratipo Que eu gosto bastante Do Jador Eu usei ele Bastante tempo Uma época Ele deve Ele já tá até Um pouco gasto Aqui Tá até assim Bem gastadinho Mas eu usei ele Bastante Porque ele é um contratipo Muito bom Do Jador Da Dior Tá Se você gosta Do Jador Então são esses Contratipos Que eu salvaria Nuance In The Box Esse Sandaline Que eu falei Do Coco Mademoiselle É muito bom também E tem uma marca Melhor que a outra Tem que conhecer Tem que ver O que que dá certo Aí na sua pele Mas assim Os que eu recomendo Conhecer São esses Né As vezes eu recebo Cinco perfumes Gravo vídeo de dois Eu recebo As vezes até Dez perfumes Gravo vídeo de três Porque eu vou mostrar Pra vocês Aquilo que eu gosto Tá Eu não vou falar De perfume Que não aparece aqui Então esses Que eu recomendei Pode correr lá E comprar Porque vocês Não vão se arrepender E depois Comenta aqui O que vocês acharam Né Contratipo E quem acha Que contratipo Ah eu não uso Contratipo Gente Não dá pra ter Esse tipo de coisa Né Use aí O que você gostar O que couber No seu bolso O que fixa Na sua pele O que te faz Arrasar Né Vamos parar De preconceito Que esse negócio Eu não gosto Contratipo Eu não quero Contratipo Na minha coleção Tem de tudo Em breve Eu vou mostrar Uma coleção Pra vocês Muito grande De uma amiga Ela me autorizou A filmar A coleção dela Eu vou pôr aqui No canal Essa coleção Pra vocês verem E vocês vão ver Que ela tem Desde perfumes De três mil reais A perfumes De cinquenta reais Então vocês vão Enlouquecer Assim com a coleção Dela Em breve Eu vou mostrar Aqui no canal Então muito obrigada A todo mundo Que assistiu Deixa seu like Se inscreve aí No canal E até o próximo vídeo